e fala galera beleza hoje vou fazer um vídeo diferente hoje eu vou mostrar minhas capinhas do iphone 4 mostra ela aqui pra você mas antes tá bom pressão no like escreve aqui no canal se não for inscrito ativa as notificações comenta comenta e compartilha o vídeo não é até bater aqui na cama mostra ela pra vocês aqui ó pessoal essa aqui ó ó essa capinha aqui pessoal ela é original é o pateta né isso aqui acho que é o pateta hein pessoal ela é original da disney ó é original ó pego foca aqui pra vocês aí ó atente com original disney pike maticina disney ó ela é original de holandona foi lá de holandona na floida estados unidos é bem bonita ó essa que eu ganhei agora pessoal vou mostrar essa aqui ó pra vocês ó essa aqui pessoal é uma capinha bem protezida né ó tá novinha eu sei porca né né ó ela sai esteem verde aqui pessoal ó ela sai esteem aqui ó ó ela sai esteem aqui ó ó ela sai ó e fica só a capinha tá novinha pra ele também a silicona borracha aqui tá capinha é a marca dela e aí ó bonita verde compilar lá em pé tá acaba aqui em ubeaba agora pessoal eu vou mostrar tá em inglaterra né tô reino unido londes ó aí ó bonita velho mostra fica surpresa pendYN pueblo pulchar a cama que vocês ó alho ó ó bonito também né acho que acho que isso aqui eu também ganhei ó alho um ó ó bonito também aqui olha aqui ó áquilico né acho que é também é ó O processo aqui é mais silicone também, aqui é mais doido também E aqui pessoal, olha Olha É tão simples né, esqueceu o nome dele aqui Tem um dólar Tem até o Kung Fu Panda também, o pai dele aqui Olha O capim também é de acrílico E essa aqui pessoal, também é bonita Olha que bonita também essa Tem essa aqui, tem a abertura da maçã assim né Tá repo né Tem essa aqui também Terceiro que costa né Eu também costo aqui ó Tem só o terceiro A esquerda tá mó tomo A capinha Tem a abertura da maçã assim aqui ó Ela é Clomada aqui ó E ó Olha Olha aqui, ela é macia olha E aí ó E agora pessoal, vou tirar aqui da cama ó Vou mostrar aqui pra vocês ó Tava aqui no tulipê ó Vou mostrar aqui ó E também pessoal ó Aqui tem ó Tendo da caçinha ó Esse aqui pessoal, é o meu que estou usando a cola É o iPhone 5S Tem vídeo dele aqui no canal Tem vídeo dele aqui no canal Se vocês quiserem ver pessoal ó Tá aqui no canal É um fit novo também ó Aqui tem a maçã O nosso adesivo né ó Vem ó O adesivo, tem dois Eu colei ali no carro Vem ó Tem a salvinha Do celular ó Do celular ó Vem ó Tem a salvinha E aqui pessoal ó Ó Aqui tem o celular ó Vem ó Vem ó Depois eu mostro o celular Vem ó Tem a capinha que estava usando o celular Esse aqui também tem o desenho né ó Vem ó Vem ó Tem a maçã assim aqui O desenho ó Vem 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 ó Mostra qual o celular pra vocês Esse aqui pessoal ó Vem 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 ó ou não, né? Então, pessoal, ó, pessoal, ó, se a quem tiver interesse nesse, tiver interesse, eu vendo esse celular e as capinhas, tem gente que faz coleção, né? Tipo, tudo antigo, assim, então, aí eu vendo tudo, só me fala, e aí escreve nos comentários, tá vendo, pessoal? Comenta aí, quem, quem, quem for tá aqui, tio Beaba, região, que gosta do celular, ó, tá tudo aqui, ó, vendo, ó. E não é extracato, não, ó, só por, só por caricador aqui, carica o celular, eu não tenho, eu não tenho caricador, o meu que é boa, mas, mas se comprar o caricador, tá tudo aqui, ó, ele funciona normal, ó, não é só se que eu fico com a ação também, só que eu fico com o celular, funciona, hein, ó, aí é iPhone mesmo, é original, ó, aqui, ó, um celular mais santinho, né, de 2010, né, O meu é o iPhone 5S, é de 2013, né, de 2013, só que quem tiver interesse também, ó, tem até, ó, tem até um negocinho da savinha pra abrir o chip, né, ó, Bonita, ó, Tá só uns trincatinhos aqui, aqui na tela também, ó, mas coisa leve, ó, E aqui a capinha Do meu celular, o novo que eu tenho Assim, também, 5S Então, pessoal Então, pessoal Então, pessoal Se você gostou do vídeo, sabão, tensão no like Escreve no canal, se você não for inscrito Comenta e compartilha o vídeo Beleza, pessoal? Se você tiver interesse no celular Nas capinhas As capinhas que é usinal Vem lá Vem lá da crinca Minha dentista que deu Se você tiver interesse No celular, só comenta aqui no vivo Tchau, pessoal Tchau, pessoal Fui